Primeiro dia de lua shake que a gente faz, corre para o espadéia e Renata para cortar o cabelo para ele ficar mais cheio, gente meu cabelo tem volume, ele só não tem peso, mais volume ele tem muito, aí eu vou cortar um pouquinho no primeiro dia de lua shake para ver se ele enche mais. Tem gente que não acredita muito nisso não, mas eu acredito, sabe por quê? Por incrível que pareça, eu tive os meus dois filhos na virada de lua, então eu acho que a lua influencia em muita coisa assim, e falam que na lua cheia, quem corta no primeiro dia de lua cheia, o cabelo fica mais cheio, então vamos cortar. Chegando agora em casa, hoje eu tive dia de princesa praticamente, papai levou na escola, vovó buscou, no caminho encontrei eles, levei o Gabriel um dentista, meu filho perdeu mais um dentinho, depois eu vou mostrar aqui para vocês, mas ó gente, cortei dois dedos e parece que eu tirei um palmo de cabelo, olha isso, tanto que muda, também eu mando assim de cabelo curtinho, e é um vício né, você vai cortando, 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 de repente já está aqui ó. Tem muita gente que brinda cachaça, não é, brinda café, brinda um café, um homem sem café não é ninguém, ainda mais um café desse né, Gustavo. Eu quero agradecer a Deus por tudo isso, por todas essas oportunidades, de estar de uma forma ou de outra, somando com a Bem Protege, transformando vidas, eu acho que isso é o mais importante de tudo, porque dinheiro, dinheiro você tem, eu tenho um pouquinho, você também tem, todo mundo tem, é sobre ser. E sem, né, sem esquecer também do nosso grande público, dos nossos grandes fãs, apoiam o que nos cercam, o que está ao nosso lado, então a novidade é que agora a Bem Protege é oficialmente declarada seguradora, regulada e autorizada pela SUSEP, publicado no Diário Oficial da União no dia 24 de 5 de 2023.